Boa tarde, você confere agora os destaques da manhã desta terça-feira, dia 2. Motociclista fica ferida em acidente no centro da cidade. Chevrolet Opala e Honda Titã colidiram na rua Júlio de Castilhos. Estacionamento rotativo ainda sem data para funcionar em Camacuã. Prefeito Ivo pretende compor uma comissão para avaliar a trafegabilidade no município. Equipes realizam revista nesta terça-feira no presídio de Camacuã. Os trabalhos tiveram início por volta das 6 horas da manhã. Quem não votou nas últimas eleições tem até hoje, terça-feira, dia 2, para regularizar a informação. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em todo o país, mais de 1,8 milhão de eleitores estão com seus títulos irregulares, por ausência nessas últimas três eleições. E ainda, quase 4 mil gaúchos foram multados neste feriadão. Você confere essas e outras informações no portal de notícias Clicamacuã. Uma boa tarde a todos vocês.